Gritos e fome Gritos e fome, gritos e fome Deus dormiu, já ele dorme Gritos e fome, gritos e fome Puta da droga, maldita droga Eram dramas da fome, sim muita fome A droga consome, a vida foi fome Deus dormiu, já ele dorme Não há fome que não saiba o nosso nome Gritos em casa, passado foi foda Estamos de zero alemãs em troça Não são tigos tipo António Costa Senti certezas marcas nas costas Marcadas com histórias do tempo Porrada porque eu nem sempre estive certo Eu vi traições debaixo do contexto Eu confiava, deixou-me a céu aberto E aí eu cresci no meio da lama Famílias pobres viemos do drama Dormi no chão, não havia cama Nunca lá te vi ser bem, até a cana Gritos e fome, gritos e fome Desde o meu, já ele dorme Gritos e fome, gritos e fome Puta da droga, maldita droga Gritos e fome, gritos e fome Desde o meu, já ele dorme Gritos e fome, gritos e fome Puta da droga, maldita droga Tchau